Olá, o Brasil tem hoje cerca de 11,4 milhões de servidores públicos, pouco mais que 5% da população brasileira. Como avaliar a eficácia dos serviços que o Estado oferece à sociedade brasileira? Sobre isso a gente fala agora no programa Argumento com o senador Antônio Anastasia. O senador é vice-presidente da recém-criada Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Senador, muito obrigada por abrir esse espaço na sua agenda, conversar com a gente a respeito disso. A gente tem visto a pandemia, por um lado, acelerar o processo de digitalização dos serviços, tanto públicos quanto privados no Brasil, por outro, acelerar uma enorme crise econômica. Que legado fica dessa pandemia para a administração pública? Bem, minha caranja, primeiro quero cumprimentá-la, revela ainda que virtualmente, cumprimentar todos que nos assistem aqui no programa Argumento, tão tradicional já do nosso Senado Federal. E não há dúvida que a pandemia é uma tragédia em todas as suas dimensões. A dimensão da vida, mais importante, da saúde, mas também econômica e social. Mas temos de aprender a lidar com ela nesse momento e ver quais são as suas consequências. Entre elas, certamente, uma consequência que vai mudar o funcionamento também da administração pública, através do home office, de serviços públicos prestados de maneira mais eficiente. Uma questão importantíssima que vemos agora, a necessidade de identificarmos os cidadãos brasileiros, que precisou muito para o auxílio emergencial, e o compostecimento também do nosso sistema único de saúde. São consequências, digamos assim, mais imediatas. E por isso, coincide agora com a criação, como você mencionou, da frente mista parlamentar da reforma administrativa. Já passou da hora do Brasil enfrentar e realizar uma grande reforma do Estado brasileiro. A gente vê estudos já anteriores à pandemia, como estudo do Banco Mundial de 2017, dizendo que o Brasil nem tem tantos funcionários públicos assim, percentualmente, se comparado a outros países, mas a gente termina gastando muito mais do que pode e gastando mal. Dava para gastar melhor oferecendo um serviço melhor. Senador, por onde começar, então, essa reforma? Você tem toda a razão e esses estudos, evidentemente, também. O grande nó que nós temos, a grande dificuldade, é termos as condições de oferecermos o serviço com melhor qualidade. O problema do serviço com o brasileiro é a qualidade de serviço ao usuário. Como você bem pontua, não é tanto a quantidade de servidores, nem tanto o recurso alocado nas diversas áreas. É a forma de gerir esses meios para termos um resultado mais positivo. Por quê? Porque nós nunca, no Brasil, nos incomodamos de maneira verdadeira, de maneira séria, com a boa gestão pública. E exatamente por isso, essa deficiência da prestação da gestão pública é que leva, infelizmente, a indicadores tão negativos na área relativa, por exemplo, à educação, à saúde, à segurança pública, à infraestrutura. Então, nós temos de mexer. E a reforma parte desse pressuposto. Claro que haverá um marco legal, um marco constitucional. Mas muito mais importante do que isso é nós mudarmos o comportamento, a cultura, o raciocínio, o imaginário da população brasileira para que elas tenham a percepção que o serviço público pertence a elas, pertence ao cidadão. E ele tem de olhar isso com muito carinho, cuidando do patrimônio, cobrando corretamente da administração, mas também realizando a sua parte. E, por lado da administração, é fundamental uma qualificação permanente dos servidores. É muito importante isso. Servidores remunerados dignamente, mas muito bem qualificados e acompanhados. Senador, quando entra no imaginário popular, pensa-se muito nos privilégios dos servidores públicos. E aí, esses estudos acabam mostrando que muito do que a gente concebe por privilégios, na prática, dizem respeito a salários, principalmente do judiciário. Num dos estudos que eu estava dando uma olhada, por exemplo, mostra que o judiciário ganha, em média, cinco vezes mais que o poder executivo. Dá para uma reforma administrativa equilibrar essa balança? Existe realmente servidores no Brasil que são exageradamente remunerados? O que existe no Brasil, Ange, nós temos de implementar o mais rápido possível, é uma lei que nós já aprovamos no Senado e está na Câmara, que é exatamente a determinação do funcionamento do teto constitucional. A Constituição brasileira já determinou o valor máximo, que é o valor do ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é um bom salário. Então, nada pode ser recebido além, infelizmente, ao longo desses anos foram sendo criadas, digamos assim, artimanhas ou caminhos para que paguem a mais, através dos chamados, entre aspas, penduricalhos, gratificações, valores antigos. Isso não é possível. Então, no momento que a Câmara votar esse projeto, nós vamos estabelecer esse teto. E esse teto dará moralidade e maior transparência, porque a grande maioria, a esmagadora maioria dos servidores públicos brasileiros ganha muito mal, ganha muito pouco, que são professores da área de saúde, na área de segurança, na área relativa à infraestrutura. Então, nós temos de até melhorar a remuneração, mas é claro, diminuindo daqueles que ganham demais. Até o senhor está mencionando, de acordo com os dados do IPEA, só 10% dos servidores públicos brasileiros são servidores públicos federais. E a imensa maioria está nos municípios e grande parte dessa massa atendendo população em saúde e educação. São os professores, os médicos e os enfermeiros. Esse processo de digitalização, que bem ou mal, durante a pandemia, permitiu a escola virtual, a telemedicina, o atendimento à distância, isso pode facilitar o acesso da população a esses serviços, que muitas vezes são difíceis, especialmente no interior, senador? Como é que o senhor vê isso dentro do bojo de uma reforma administrativa? Esses avanços tecnológicos vieram para ficar? Eu acho que sim, não há dúvida que esse é um ponto positivo e é inafastável. Nós teremos ao nosso favor a tecnologia, que pode haver, por exemplo, via remota, palestras importantes de professores que jamais viriam em algumas cidades. Na telemedicina, poder consultar especialistas que estão nas capitais. Agora, isso não substitui em nenhuma hipótese a presença do professor em sala de aula, fisicamente, os médicos e enfermeiros nos postos de saúde, porque é claro que o elemento humano é fundamental. E mais do que isso, nós ainda não temos no Brasil, infelizmente, uma estrutura de informática adequada. Então, muitas cidades, até de meu estado, Minas Gerais, infelizmente, não têm ainda uma rede adequada para suportar isso. E mais do que isso, as pessoas não têm em casa acesso a esses meios, a essa comunicação. Então, isso é uma etapa. Claro que nós vamos cumprir os degraus, mas que é claro que a tecnologia, a informática, esses avanços vão colaborar muito? Vão. Não vão ser uma substância imediata, mas já teremos um ponto positivo. Isso também, é claro, é uma das pernas, digamos assim, da reforma administrativa e naquilo que se refere aos meios de ação governamental. Os parlamentares que compõem essa frente, senador, já estão em comum acordo sobre o que deve ser mudado agora? O senhor mencionou o projeto já aprovado pelo Senado e agora em discussão na Câmara dos Deputados. O que mais passa a ser uma pauta prioritária para essa frente parlamentar? Bem, a frente parlamentar, ela tem de aguardar necessariamente um caminhamento de uma proposta pelo Poder Executivo Federal. Não é possível fazermos uma reforma do Estado sem que a iniciativa, inclusive, de uma proposta de emenda constitucional que vai discutir, por exemplo, a questão do regime jurídico dos servidores, a forma de admissão, questões relativas à remuneração, sem que haja uma iniciativa do Poder Executivo. Então, nesse meio tempo, o que a frente fez, sob presidência do deputado Tiago Mitrô, que é meu conterrâneo de Minas Gerais, identificou diversas áreas, colocou, convidou parlamentares para coordenar essas áreas relativas a recursos humanos, parceria público-privados, estrutura, desburocratização, são muitos os temas, segurança jurídica, e todos esses assuntos já estão sendo estudados. Mas nós aguardamos agora que o governo perceba a emergência de encaminhar a proposta para nós começarmos a deliberar essas novas alternativas. O governo ainda não percebeu essa urgência? Nós temos feito reuniões, inclusive, Angela, com membros do governo, não só no Ministério da Economia, como em outros ministérios. O secretário nacional de gestão, o doutor Paulo Hebel, está dedicado ao assunto e se empenhado nisso. Mas parece que ainda falta uma decisão superior no âmbito do Executivo Federal para esse encaminhamento. E quanto mais tempo nós demorarmos para recebermos, mais vai ser demorada a sua aprovação, que é uma reforma ampla, não só uma PEC, mas diversas leis complementares e ordinárias. Então, é um processo. Então, quanto mais cedo chegar, mais cedo o Congresso vai responder. E essa reforma, a meu juízo, dará um efeito na economia brasileira, muito esperou a reforma tributária. Senador, vamos aguardar. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumento com o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que é o vice-presidente da recém-criada Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Falamos sobre as mudanças que podem vir no serviço público no país. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima. Se cuida.